O que diz como explicar Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma Eu sei que meu amor me levou Vai tão distante Tão distante O que diz como explicar Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma Ei garoto Isso Uhul Uhul Bata